Em um dia qualquer, alguém acordou e pensou Eu vou criar uma coisa que remeta o estilo retrô Que seja um objeto de decoração E que forneça todas as vantagens do que temos hoje em termos de tecnologia no mercado Acho que foi assim que foi criado o Divom Pixel 64 Um painel LED completamente customizável Com uma imensão de temas, funções e uma beleza Ah, uma beleza espetacular Agradeço imensamente a Divom que mandou ele para análise aqui no canal Todos os links estarão na descrição do vídeo e no comentário fixado Prepare agora o seu sensor de fofura e vamos lá Passando bem rápido aqui no unboxing Ele vem aqui nessa caixa que tem um ar de coisa premium E é de fato um produto premium Temos aqui o Pixel, manual, alguns parafusos para fixação na parede Se quiser, é claro O suporte para deixá-lo em pé E o cabo Type-C Curiosamente, eu só consegui ligar ele com o cabo Type-C que veio acompanhado dele na caixa Eu tentei outros cabos aqui da Xiaomi e da Motorola e simplesmente não ligava Pelo menos se trata de um cabo longo e resistente Então por um lado não há problema algum aqui A menos que você perca o cabo Aí meu garoto, já é outra história Na primeira inicialização dele você vai fazer toda a configuração dele pelo próprio app da própria Divom O meio de comunicação usado por ele é o Wi-Fi E essa é de longe a melhor decisão Já que remove aquela variável da distância versus a estabilidade que há no Bluetooth É bem simples de configurar ele e é auto-explicativo também Após ter realizado todas as configurações com sucesso É só criar uma conta no app da Divom E começar a sua jornada navegando profundamente entre os milhares de temas disponíveis É sério, cara É humanamente impossível verificar tema por tema Tem tema de relógio, tema de animes, tema de jogos, tema de filmes, tema pra jovens dinâmicos Tema pra finanças e você pode fazer o seu próprio tema também Já pra quem é criador de conteúdo assim como eu Tem até informações dos canais, cara Eu achei muito bem bolado essa questão aqui Ele mostra em tempo real os inscritos, a quantidade de visualizações totais e etc Tem da Twitch e até do League of Legends Confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi Se eu tivesse uma parada dessa aqui na época que eu jogava o LOLzinho Seria bom demais Aliás, a Vayne permanece sendo a melhor de Carrie ainda E fala aí, jogador Eu não sei se na câmera vai dar pra ter uma noção Acredito que não Mas o Pixel 64 deixa uma sensação de tela ou LED Isso porque é um painel pixel art E cada pixel desse é iluminado de forma individual Quando não há a requisição de algum pixel desse, ele apaga E como não há vazamento de luz aqui no painel traseiro O tom da cor preta é realmente preto E não cinza Isso dá um aspecto muito, mas muito da hora Todas as pessoas que vieram aqui em casa e viram ele ligado Perguntaram o que diabos era aquilo Porque é muito bonito e chama muita atenção mesmo Vou deixar agora um mini compilado dos temas que eu mais curti Olha só Passando rapidinho aqui só pra fazer um update Quando eu tinha gravado aquele vídeo Não tinha essas espumas acústicas aqui E nem essa lâmpada, na verdade E aí o que foi que eu fiz Eu peguei, deixa eu só aumentar aqui o brilho Eu peguei um parafuso Aqueles parafusos de fixação de quadro e etc E parafusei aqui no meu guarda-roupa Pra deixar essa tela da Divon Totalmente fixa aqui no meu quarto Vou abaixar novamente só pra vocês terem ideia E ficou um visual muito maneiro Todo mundo que entra aqui no meu quarto agora Sempre comenta desse visual Que a Divon fornece e oferece pra gente Esse visual retrô muito bacana E realmente aqui é um dos itens que eu mais tenho apreço aqui no meu setup Porque é aquele tipo de item que é um diferencial, sabe? É um diferencial Nessa câmera ultrawide dá pra ter uma noção melhor de como ficou E realmente, cara, deu outro cenário, né? Deu outra vida pro meu setup aqui Eu já tava há muito tempo Cogitando em melhorar o aspecto visual do meu setup E essa tela da Divon, ela chegou no momento certo Com certeza chegou no momento certo Acabei de ligar as luzes aqui pra vocês terem uma ideia melhor de como tá E olha só Eu peguei aqueles organizadores de cabo Deixa eu só dar um zoom E passei por trás ali do meu guarda-roupa E ficou bem organizado Bem maneiro Não ficou aparente o fio E eu liguei aqui Nessa parte Debaixo Que tem um filtro de linha Lembrando que você precisa Colocar um carregador Que seja suficiente Pra alimentar ela, tá? Caso contrário Você pode ter problemas Sérios problemas de alimentação É muito importante que você tome cuidado Com essa questão de alimentação Porque componentes eletrônicos Quando mal alimentados Tendem a dar problemas, beleza? Eu tirei aqui pra vocês terem uma ideia E olha só Foi difícil achar um parafuso que cabesse aqui Eu tive que literalmente garimpar Garimpar um parafuso aqui em casa E aleatoriamente eu achei no chão da minha cozinha Esse parafuso Que funcionou Acabou aqui perfeitamente Pois é, uma pena que vocês não conseguem ter 100% da noção de como é pessoalmente Aliás, eu até tentei criar alguns temas e falhei miseravelmente Nunca fui muito bom com desenhos, não E acho que vocês devem ter percebido Só acho Por outro lado, dá pra importar imagens da sua galeria e transformá-las em pixel art Tanto imagens quanto GIFs animados Basta importar e pronto Ele automaticamente ajusta a proporção Portanto, está muito claro que se tratando de possibilidades aqui Não é uma hipérbole falar que são praticamente infinitas Dá pra explorar de diversas formas todo esse conceito de pixel art Tem até uma medição de decibéis Ele usa um microfone externo que capta as ondas E transportam elas em tempo real para um medidor Tem alarme, tem conômetro Dá pra usar como letreiro também São diversas e diversas aplicações realmente E há uma coisa Assim que eu recebi ele, eu achei a tela um pouco opaca, sem brilho, sabe? Aí dando uma vasculhada nas configurações Eu achei essa função aqui chamada modo de brilho melhorado Com ela, o Pixel 64 vai dar água pro vinho Só lembrando que para usá-la de forma segura É recomendado ter uma fonte de 5V com 3A, tá? O que dá 15W de potência Bem tranquilo pra hoje em dia, né? Potência que até mesmo por airbanks atuais Conseguem fornecer sem grandes problemas Por fim, vou deixar aqui o meu veredito O Pixel 64 é bonito, elegante, funcional e principalmente diferente Sem dúvidas, uma adição muito bem-vinda Pra quem procura dar um upgrade visual no setup Ou gosta realmente dessa temática O único ponto negativo dele, ao meu ver, é não ter uma bateria própria Tudo bem que poderia durar apenas um dia, beleza Mas seria bom ter, entende? Eu, por exemplo, não deixo ligado 24 horas por dia Geralmente eu ligo quando estou gravando algum vídeo pra vocês Ou então quando eu estou de bobeira por aqui Logo no meu uso duraria bastante Mesmo com a bateria com pouquíssima capacidade O fato dele sempre precisar estar conectado a uma fonte Pra mim é o único ponto negativo dele No mais, é um dos itens de decoração, digamos assim, mais legais Que eu pude ver e testar também Obrigado, Devon, pela oportunidade Lembrando que todos os links para a compra estarão na descrição do vídeo E no comentário fixado Agradeço a você que chegou até aqui Um forte abraço a todos e... Um 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 abraço a todos e... Tchau, tchau.